E até a coberta E até a coberta E é Vou lá e também Ó E aí E aí A pavuça. A pavuça. A pavuça. A pavuça. Póra. A pavuça. A pavuça. A pavuça. A pavuça. A pavuça. Mães, mas de água em paz. O que é isso? Rock. Wow. É uma coisa mais bonita. Tchau, tchau.